Se ter um ferrete é bom, imagina quatro. Olha que legal. Esse é o Rock. Essa daqui é a Charlotte. Essa é a Dash. E esse é o meu gordão, o Mike. Olá, galera. Beleza? Sou o Rafa, da clínica Bichos do Rafa. TikTok, Bichos do Rafa. Instagram, Bichos do Rafa Brasil. Quer aprender tudo sobre esses carinhas aqui? Os ferres, popularmente conhecidos como furão no Brasil. Eu vou dar as dicas para vocês aí. Olha aí, a arte. Olha a arte. Eu vou dar a dica para vocês como é que funciona. O qual e quais os gastos, onde se compra. E aí, ver se ajuda a galera a realizar o sonho de ter um bichinho desse. Eu vou trazer para vocês o que praticamente ninguém fala. As verdades sobre os furões, né? Os ferres. A veterinária, a parte alimentar, o tempo de vida, as doenças. Porque ter um desse é muito legal. É um sonho para tantos, né? Porém, cuidados também são necessários. Então, eu vou mostrar para vocês aí tudo o que não falaram para vocês. Como eu faço para ter um furão, para ter um ferret, né? Vamos lá. Você tem que disponibilizar, antes de mais nada, de 3 a 5 mil reais. Por que? São animais que vêm dos Estados Unidos. Existe uma regra para vir. Olha, o recrime não para, né? Ele não fica aqui. Existe uma regra para entrar a importação aqui no Brasil, dos ferrets, né? Ele precisa vir castrado e chipado. O que significa? Que aqui na orelhinha dele tem um chip. Tem um microchip, um nanochip, né? E ele tem que vir castrado e retirado as brângulas de odores. Por quê? É forte. Mas, Rafa, é... Pede? Não. Eu estou acostumado, ele não pede. Eu gosto. Então, vai chegar um certo momento que você acaba até acostumando com o cheiro, né? Então, voltando lá. O preço é de 3 a 5 mil reais. Mas, aonde eu compro? Eu estou em São Paulo. Eu tenho fácil acesso. Normalmente, de 4 a 5 vezes por ano, chegam as importações diferentes aqui em São Paulo. Aonde eu tenho as duas redes. Eu vou deixar escrito aí embaixo. Que dá para comprar. Que é o balcão animal. E a rede pede, né? Olha só, olha só. Deixa o meu microfone. Deixa... Não. Que não vou gravar. Qualquer um pode ter o ferret? Sim. Qualquer pessoa pode ter o ferret. Basta ter o dinheiro. Mas, antes de você ter o seu ferret, você precisa entender que você precisa de um lugar adequado. Olha, ele não para. Por mais que esse animal durma 16 horas por dia, né? As outras 8 horas ele é bem ativo. Mas, muito ativo. Então, o que você precisa pesquisar antes de comprar o seu ferret? Ter a certeza que você quer o seu ferret, mas ir buscar a gaiola. Eu vou postar depois para vocês. O modelo de gaiola. Onde eu acho adequado. Com os brinquedos necessários. Porque é um animal que pode ficar depressivo. Pode ficar triste e solitário. Por não ter atividade. E... Fugiu. Bom, no Brasil, não tem tanta opção. Gaiola tem que ser, no mínimo, desse tamanho, mesmo que seja para um ferret. Isso daqui está um pouquinho surradinho. Não é aqui que eles ficam, mas eu deixei aqui para filmar para vocês verem. Tem que ter os tubos para eles brincarem. Tem que ter vários brinquedos. Eu vou colocar aí para vocês darem uma olhada nos tipos de brinquedos para os ferretes. E dorme muito esse bicho, mas quando ele acorda ele quer brincar. É interessante também você entender que esse animal, quando dorme, você pode fazer o que você quiser com ele. Você levanta assim, vai parecer que ele está morto. É interessante também. É interessante também. É interessante também. O ambiente tem que ser muito fresco, principalmente para o pessoal que mora no Nordeste, que tem vontade de ter um animal desse. Tem que tomar cuidado que ele pode morrer com a desidratação, com o calor. Então o ambiente tem que ser fresco. Não que necessariamente você tenha que ter um quarto exclusivo com ar-condicionado. Mas tem que tomar cuidado. Porque 24, 25, 26 graus até vai acima disso e já começa a ficar meio que insuportável para esse bichinho. Os cuidados que você tem que ter com esse animal em casa. Ele é muito traiçoeiro em relação... Traiçoeiro acho que não é a palavra certa. Ele é muito brincalhão, ele gosta de entrar em buracos, ele gosta de roubar coisas. Então assim, vai soltar o seu pé para brincar, traz ele para perto de ti. Ele não é um roedor, mas ele vai puxar os fios, ele vai puxar, vai roubar sua meia. O que tiver ele vai roubar e vai esconder. Normalmente eles gostam de esconder ou embaixo do sofá ou embaixo da cama. Então os cuidados que você tem que ter com esse animal é a supervisão total. Ração dele, ração específica. Eu vou pegar aqui. Infelizmente a gente não tem opções no Brasil, mas a gente usa no Dropphone. Específica para Ferret, não é uma propaganda, mas é o que tem disponível para eles. Algumas pessoas dão ovos cru, porque eles são animais carnívoros. Esses animais eles costumam lá fora comer carne, comer ovo, ração, pasta. Tem um monte de opção, mas aqui no Brasil infelizmente nós não temos essa opção. E é muito escasso, é muito ruim de achar. Então é basicamente ração, gaiola. Aí sim você começa a ir buscar os seus ferretes. Aí sim você começa a procurar o seu sonho depois que tiver tudo engatilhado para você cuidar do seu ferretes. Eles brincam bastante. Eles se dão bem com cão, se dão bem com gato, na maioria das vezes. Qualquer outro animal é presa para eles. Com o ser humano, eles costumam brincar. Isso aqui é uma raridade que está parado assim. Ele está tranquilo, você estava dormindo, eu peguei ele, mas ele não para quieto. Como que brinca com o ferret? Eles gostam de brincar, de se esconder, de puxar, de enrolar, deslupando. Tudo que você vê na internet é de fato o que eles fazem. Não é uma pessoa que fica tentando gravar. Realmente acontece. Eles são muito interativos mesmo. Sigam a gente no Instagram. Está aqui o arroba. Clínica Bichos do Rafa. Bichos do Rafa Brasil, que é o meu pessoal. O meu TikTok é o Bichos do Rafa. E aí lá você vai conhecer a rotina da clínica, quais animais nós atendemos, como funciona. Em breve eu vou fazer um vídeo para vocês. Quero ser um veterinário. O que você precisa para seguir esse sonho. Então, espero que vocês tenham gostado. Se tiver algum vídeo que vocês tenham curiosidade de conhecer, se vocês querem que eu traga aqui para o canal, deixe os comentários aí embaixo, que eu vou fazer o possível para trazer para vocês e trazer essa informação. Forte abraço.